Olá gente, estou aqui dessa vez aqui no mais outro distrito, dessa vez a Guada Nova Distrito de Labão Mostrando aqui a noite Então é, você está aí conhecendo aqui, dessa vez você vai ficar conhecendo aqui a Guada Nova Então, fique conosco aí até o final desse vídeo e contemple mais uma localidade em nosso sertão, Bahia A Guada Nova Passando aqui pela principal rua daqui, uma das principais Muita casa residencial e também casa comercial É a Rua Militão em Aguada Nova Esse lugar, meus irmãos moram aqui, também tem uns sobrinhos que moram aqui E é isso gente, mostrando aí a Guada Nova Distrito de Labão Ali à frente tem uma praça, aqui gente, no domingo tem uma feira, uma feira sua mesmo Feira livre, bem nessa rua, nesse local que eu estou passando nesse momento Uma feira tradicional mesmo, feira desde quando eu era menino, ela já era famosa Vou passar aqui numa praça aqui, muito legal aqui essa praça Não sei se está conhecendo a Guada Nova aí, à noite É isso aí Deixa aquele joinha aí pra nós aí Você que não é inscrito, se inscreva Muito obrigado a você que está nos assistindo aí É um prazer meio de fazer esses vídeos, mostrando aqui as localidades aqui de nossa região pra todos vocês Vou entrar em mais uma rua aqui pra mostrar pra vocês Fica escuro aí gente, até porque essa rua aqui ainda não tá, as luzes ainda estão apagadas Tem uma quadra também aqui Posto de saúde também Então você que é daqui de a Guada Nova e mora fora e estiver nos assistindo Por acaso estiver nos assistindo aí, olha aí sua localidade É a Guada Nova Aí à frente um PSF, Força Saúde Aqui na lateral, aqui à esquerda, uma guarda e à frente uma creche Vou até ali, mais à frente de mostrar essa rua A Guada Nova Aqui à esquerda está construindo uma grande igreja, uma igreja Assembleia de Deus Assembleia de Deus Seguir a Paz Está em construção, tem uma igreja pequena encostada e está construindo uma grande E aqui essa rua, não sei o nome dessa rua, mas é uma rua bem batimentada e bem larga As casas humildes É isso aí, a Guada Nova Então é Marcos Gaspar, Sertão Baiano, mostrando o Sertão Baiano aí pra todo mundo Você que se encontra aí em qualquer estado aqui do nosso Brasil Você também que nos assiste fora do Brasil, receba aquele abraço do seu amigo Está com o Marcos Gaspar, Sertão Baiano Minha gratidão aí a todos vocês Tem anos, gente, que eu passei nessa rua Então eu tô passando aqui, quando eu passei aqui, era pequena A rua já terminava ali, a que cresceu aqui pra frente Então eu tô aqui conhecendo nesse momento e levando você comigo pra conhecer também É com prazer que eu lhe dou essa carona aí pra você conhecer aqui esses locais Então através da sua telinha aí você está conhecendo aqui o nosso Sertão Baiano Mais uma localidade A Guada Nova Período da noite aqui eu estou E por volta das seis e meia Então assista esse vídeo até o final e conheça aqui essa localidade É um distrito muito grande, nem toda cidade é do tamanho dessa localidade aqui Pois o município de Lapão tem três distritos grandes, que é Belo Campo, Aguada Nova e Tanquinho E agora você está conhecendo aí a Guada Nova Gostaria de mandar um abraço aí pra meu amigo Professor Vanderlei Ele que é o vice-diretor ali, ele que é o vice-diretor ali de uma escola em Irecê, a qual eu trabalho nela Ele é o vice-diretor e eu deixo aquele abraço pra você Vanderlei Você que é aí da cidade de Uibaí Aquele abraço meu amigo Vanderlei que sempre está aí assistindo nossos vídeos Olha aí Vanderlei, a localidade de Aguada Nova Acho que você tem tempo que você veio aqui, olha aí Tem desenvolvido muito aqui Então todos vocês que estão nos assistindo aí Contempem aí a localidade de Aguada Nova É um lugar, gente, que tem De uns dez anos pra cá tem se desenvolvido muito A rua aqui Saí novamente na praça aqui Mas vou continuar o vídeo até ali mais à frente Pra vocês ficarem conhecendo A Guarda Nova aí de Ponta Conta O centro aqui, porque tem Outras localidades aqui, mas afastadas Mas vocês queiram noção, é isso Essa praça é bem iluminada É arborizada Tem umas palmeiras muito altas aqui Porque está à noite, não dá pra eu mostrar pra vocês aí É uma localidade que tem muitos mercadinhos Passando de frente aqui O mercadinho de minha sobrinha Manda um abraço pra ela aí também Que é minha sobrinha Janaína Ela mora aqui nessa localidade de Aguada Nova Ela sempre tá assistindo aí nossos vídeos Então, gente Vou pegar aqui uma avenida que sai na PA Vou mostrar pra vocês até ali mais à frente E continue aí Continue viajando comigo aí Tem várias ruas aqui É uma localidade muito grande Outra oportunidade de estarem mostrando outras ruas E aqui essa avenida que é bem iluminada Ela vai até a PA 432 Que está ali na frente Também um abraço a todos vocês aí Que estão nos assistindo Você que gostou aí Pode deixar seu comentário aí Se você não é inscrito, se inscreva E receba um abraço do seu amigo Marcos Gaspar Sertão Baiano Então, meu muito obrigado E até o próximo vídeo